Bom dia! Que preguiça! Bom dia! Hoje vai começar a época dos casamentos! E eu vou fazer vlog aqui para vocês acompanharem tudo. Neste momento estou aqui a tomar meu café. São oito e meia da manhã e daqui a pouco vem o arranjar. E temos aqui a Francisca a passar a ferro do fato. E pronto! Vou tentar mostrar o máximo possível aqui para vocês. Malta! Temos aqui a make que você respeita! Achei para a luz! Eu sou uma nova pessoa! Bem, agora vou vestir porque o tempo aperta. Mas olhem só esta make-up! E o cabelo! Vamos para o casamento da amiga! Malta! Malta! Estive aqui a ensaiar o flashmob que vai haver hoje! não me lembro da metade da coreografia! Oh shit! Mas pronto! Vamos na vibe! Já vesti a calcinha! Aconteceu aqui um pequeno acidente a cortar e fiqueta! Cortei a calça! Mas pronto! Tudo bem! E agora estou à espera dos boys! Alguma coisa a dizer em sua defesa, Francisco? O que é que estás a fazer? Eu quase! Estou a preparar os meus pés para umas sapatilhas novas muito duras que vão doer muito! Malta! Imaginem se ele usasse saltos altos! Enfim! Vamos que vamos! Os boys aqui a getting ready! E docas, tu o que estás a fazer? Estou a citar o tamanho do nó de gravata! E onde é que tu foste ver o nó de gravata? Não sei fazer! Ao YouTube? Não, eu sei fazer! Ai, não sabe fazer! Estás entusiasmada, amor! Ao casamento da Raquel e do Diogo! Outro Diogo! Cá tínhamos o look total! Eu depois mostro-vos melhor este conjunto que tive que mandar apertar todo por isso basicamente a senhora teve que desfazer isto e voltar a fazer E pronto! E depois daquele top branco que vocês viram vai ser para a parte da festa! Partiu Igreja! Let's gooo! Eu não estou em mim! Vamos agora para a Igreja Demoramos 25 minutos a chegar e pronto! E pronto! Está imenso calor! Eu quando escolhi o Luquinho não era suposto estar este calor todo! Mas pronto! Vamos ver quanto tempo é que eu aguento! A ver se eu não transpiro muito! E é isso! Voltando as notícias! Alguma palavra a dizer? Adão! Estão para ver? Não me parece? Mas isso que ele foi dar! Está tudo bem melhor! É chegando aqui! Lá! Hello! Vá, vá! Vá! Cá, vá! Vamos lá! Vá! Vamos lá! Ouvir! Vamos lá! Saímos agora da igreja, bananinha para o caminho, e vamos para a festa, depois mostro-vos tudo. Foi lindo, lindo, lindo. Quem é esse girão hotel lá? Hã? Quem é esse girão? Esse girão, não sei. Dizem que em menos de um mês eu vou casar com esse girão. Será? Más notícias. FESTA! Estamos a chegar à quinta. Estás tirando. Por curiosidade, esta é a quinta que eu vou casar, não é? Vamos ver a reação de Francisco agora quando chegarmos. Sem impressão. Ele agora... Nunca viste? Não. O chá dos olhos. Todos os chás. Não, tens que abrir aqui, nesta parte é que é incrível. Quando tiver... Quando for para abrir ali. Podes abrir. Uau! Aqueci! Uau! É linda! Vou tentar não dar muitos spoilers, não é? Porque eu quero mostrar isto no meu casamento aqui no YouTube, que quero dizer, não é? Tchau! 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 Tchau!